. 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 14 milhões de reais, nós estaríamos oferecendo as réplicas pela internet, 60, 70, 5 mil reais e tinha gente que procurava, veja comigo. As réplicas copiam os originais em cada detalhe, rodas, carroceria, tonalidade da flor e até o nome da computadora, imitações de modelos de super carros, muito apreciados por famosos, como o jogador de futebol Cristiano Ronaldo, o cantor sertanejo do estado Lima. Dos quatro modelos apreendidos, um já estava pronto e os outros três em fase inicial de montagem. A operação da polícia apreendeu as réplicas em três oficinas, uma delas é esta aqui que fica na zona sul de São Paulo. Segundo a investigação, a montagem dos carros era feita usando o chassis de outros veículos. Eles utilizam novamente o carro que já teve uma fabricação de modelo nacional ou importado. O time desse carro aí, o chassis desse carro, eles produzem então essa carenagem do veículo aí, da Lamborghini ou da Ferrari. O trabalho dos falsificadores era divulgado nas redes sociais. Em um vídeo, um dos detidos faz propaganda do negócio. Onde, galera? A gente tenta aqui, na fábrica, realização. Na oficina, em meio a carros produzidos pela própria marca, épica do veículo de hoje. Este ainda em fase de contagem, o índole famoso carro italiano. O original é comercializado por 14 milhões e meio de reais. Em outra rede social, o empresário anunciou a réplica de mais uma marca italiana, com valor entre 60 e 100 mil. O original, o custamento de 4 mil e meio de reais. Os detidos estão envolvidos na delegacia e serão investigados. Em relação a uma criadagem industrial, eles têm um funcionamento do crime de acordo com o Egito industrial, a cabeça que eles não são autorizados a produzir. O que é que eles têm um funcionamento do crime de acordo com o Egito industrial? O que é que eles têm um funcionamento do crime de acordo com o Egito industrial? Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.